Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão, a primeira edição dessa segunda-feira, espero que a sua semana tenha começado da melhor forma possível e que essa semana seja maravilhosa e você consiga realizar todos os seus objetivos. Bom, hoje não tivemos vídeo na parte da manhã exatamente para gravar logo após a coletiva de apresentação do Fernando Diniz que terminou agora há pouco e a gente vai destacar aqui os principais trechos da coletiva para você que não teve tempo de assistir pegar aqui as partes mais importantes ou para você que assistiu mas quer ver novamente, quer ter ali uma opinião sobre a coletiva do Diniz. Vamos falar sobre isso, sobre o atacante Sanchez que foi regularizado, a apresentação do Valber, enfim, muita coisa, o vídeo começa depois da vinheta deixa o like rapidinho que é muito importante, se inscreva se você não for inscrito e a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, vamos direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama começar atualizando aqui a situação de John Sanchez, atacante que o Vasco contratou há duas semanas vindo do Independiente del Valle do Equador e bom, o Sanchez está regularizado. Ele apareceu hoje no BID da CBF e já tem condições de jogo, pode atuar pelo Vasco da Gama, pode fazer a sua estreia na quinta-feira contra o CRB, depende apenas do Fernando Diniz escalá-lo ou não. Ele já vem treinando com os seus companheiros, vem treinando com o Fernando Diniz e agora está apto para jogar quinta-feira já pode ser relacionado o reforço do Vasco atacante de lado de campo, o equatoriano John Sanchez que chegou há duas semanas. Tudo ok com o John Sanchez. Quem já estava regularizado era o zagueiro Valber, jogador que veio do Cuiabá a pedido do Lisca e ele chegou no mesmo dia que o Lisca foi embora. Então, enfim, o coitado ficou ali meio perdidão nessa situação. Acabou que hoje aconteceu a sua entrevista coletiva de apresentação. O Valber se mostrou ali muito tímido, sem muito jeito de falar, nervoso, segurava o microfone com muito nervosismo, estava completamente tímido em frente às câmeras, mas deu para perceber que é um rapaz humilde, um rapaz que está recebendo a sua oportunidade mais importante da sua carreira e com toda certeza vai dar a vida por essa oportunidade. O Valber recebeu a camisa de número 34, vai ser a camisa que ele vai usar no Vasco da Gama e vamos colocar aqui duas falas do Valber. A primeira, ele falando sobre o estilo de jogo dele e sobre o Fernando Diniz, técnico que já trabalhou com ele no Atlético Paranaense. O estilo de jogo do Diniz é um estilo que ele compõe lá no Atlético Paranaense, que eu tive passagem pelo Atlético e aprendi muito, que é um estilo de gostar de estar com a bola. Isso hoje em dia, o futebol moderno tem que ter qualidade e gostar de estar com a bola no pé. Isso vai treinando diariamente com o professor Diniz, isso vai aprimorar a gente. O Atlético tem um zagueiro um bom passe, gosto de estar com a bola, gosto de romper as linhas e o meu um para um, sou muito excelente. O Valber também falou sobre o desafio de jogar no Vasco, como eu disse ali no início do vídeo, é o maior desafio da carreira dele, é o clube mais importante que ele está jogando, é a oportunidade da vida dele. Tanto que deu para ver ali que ele estava nervoso durante a fala, estava bem inquieto na coletiva, mas a gente fica na torcida para que ele consiga agarrar essa oportunidade, a chance de mudar de vida, de mudar a vida da família, enfim, com toda certeza isso acaba deixando o jogador numa situação um pouquinho mais nervosa. Mas ele falou ali sobre esse desafio de jogar no Vasco da Gama e que com certeza é o maior desafio da carreira dele. Ah, para mim é um desafio, porque sabemos da grandeza do Vasco e quando eu recebi a proposta do Vasco eu não pensei duas vezes. Sempre que vim jogar no Vasco era um sonho de criança, por ser paraibano e a disputa por posição o professor vai optar por quem tiver melhor, que seja por bem da equipe. Então está aí, o Valber foi apresentado, vai usar a camisa número 34, já falou ali como jogador do Vasco, duas falinhas apenas que eu coloquei aqui, a coletiva dele foi bem curtinha, como eu disse ele estava bem nervoso, bem tímido. E agora aqui vamos para Fernando Diniz, que também foi apresentado hoje. A coletiva dele aconteceu logo depois ali da coletiva do Valber. Ele foi apresentado ao lado do Alexandre Pássaro e também do Jorge Salgado. E vamos destacar aqui também algumas falas do Fernando Diniz, novo treinador do Vasco. Primeiro ele foi perguntado sobre influência na escalação, porque a gente vê muito o torcedor do Vasco desconfiado desse tipo de coisa. Falando, ah, jogador tal entra todo jogo porque é de empresário X, fulano só joga porque é de empresário X. E ele foi perguntado sobre isso, foi até o meu amigo Fábio Azevedo que fez essa pergunta. Diniz, influência de empresário na sua escalação vai ter ou é carta branca total para você fazer o que quiser? Isso é uma pergunta que para mim, você sabe muito bem qual é a resposta. Isso aí é a bola mestra do meu trabalho, é a liberdade que eu tenho, que eu me dou de sempre escalar os melhores. Isso faz parte até da história do Vasco, vai ser uma coisa justa. Então aqui, e tenho certeza que não só comigo, pelo que eu conheço do Pássaro e pelos poucos momentos que eu tive com o presidente, e as pessoas que conhecem o presidente, que são do meu convívio social também, não só eu vou ter toda a liberdade, porque eu acho que todo treinador que passou aqui, na gestão desses dois aqui, tiveram a liberdade total para escalar quem eles quisessem. Então isso é uma questão que minimamente não me preocupa em nada. Bom, o Fernando Diniz também falou sobre o desafio que ele terá nesses 15 jogos, nessas 15 finais que o Vasco tem pela frente. São 15 finais mesmo, começando na quinta-feira contra o CRB, o jogo mais importante da década se bobear no Vasco. É um jogo que o Vasco tem que vencer para se manter vivo no campeonato. Se perder, já era, meu amigo. Aí realmente já era, começar a fazer as contas para o ano que vem. Então são 15 finais e o Diniz falou sobre isso. Para mim, certamente, é motivo de empolgação, para usar a palavra que você disse, de me sentir desafiado e de ter o prazer de estar aqui no Vasco. Como eu disse assim, eu vim para um time muito grande, um gigante, e a minha sensação e o meu feeling, aquilo que eu senti no meu coração, foi de rapidamente acertar, poder me apresentar e dar treinamentos. E tem o tamanho do Vasco, a minha relação que eu tenho com o Pássaro e o elenco que foi montado, que eu acho que é um elenco de bastante qualidade para a gente conseguir, todos juntos, conseguir avançar na competição e buscar o acesso, que é o objetivo de todos aqui. Bom, um assunto que está sempre em pauta também, reforços. Diniz foi perguntado sobre isso, se ele já fez uma análise do elenco, se ele vai pedir contratação, falta pouco tempo. Faltam 15 jogos, faltam 3 meses para o campeonato acabar. Se for para chegar alguém, tem que chegar logo. A janela também fecha no fim de setembro, então não tem todo o tempo do mundo. O Diniz respondeu sobre contratações e falou também sobre o seu estilo de jogo. A contratação, a gente está vendo internamente, eu não gosto muito de falar contratação, eu posso te falar que o elenco é um elenco que eu gosto muito. Tem jogadores que eu gosto, alguns jogadores que eu já, um ou outro que eu trabalhei um pouco, joguei contra quase todos e outros que eu quis levar para alguns times e acabei não conseguindo levar. Então, quanto ao modelo de jogo, é como eu disse lá na introdução, na primeira pergunta, tem coisas mais importantes que o modelo de jogo. E o modelo de jogo, o fato de eu gostar de ter pós-de-bola, de ser ofensivo, isso não se caracteriza de você saber se proteger. Que é uma coisa que ao longo da minha carreira, eu vou melhorando dia a dia, que é uma preocupação que eu tenho. Então, você ser agressivo, e toda vez que o time estiver atacando muito bem, a gente tendo sucesso nisso, provavelmente a gente vai estar se defendendo bem. Porque é uma coisa para mim que está muito ligada uma coisa na outra. A gente tem que saber cada vez mais atacar de uma maneira que a gente consiga se proteger. E é nesse modelo que eu vou apostar de maneira prioritária. Então, fazendo os ajustes que são necessários. O modelo de jogo não é você jogar para trás, quer dizer que você vai estar se defendendo melhor, você entregando a bola para o adversário. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que todos os modelos são possíveis. Tem times que jogam de uma maneira mais reativa e conseguem fazer bastante gol. E tem time que tem muita posse e não consegue fazer tanto gol assim. Mas a gente tem que achar uma maneira que o time consiga jogar bem, consiga propor o jogo, consiga finalizar bastante e ficar protegido. Que é o que a gente vai tentar fazer aqui nesse curto espaço de tempo daqui até o final do ano. Bom, e para finalizar, Fernando Diniz falou sobre as contas para voltar para a primeira divisão. Ele disse ali que vai pensar em jogar jogo. A conta que ele faz é três pontos no próximo jogo. É ganhar, fazer os três pontos, é o próximo treino, enfim, é trabalhar dia a dia, trabalhar jogo a jogo para depois pensar em fazer conta para subir. O meu número que eu sempre fiz na minha carreira é fazer de tudo para ganhar os próximos três pontos. E é assim que a gente vai lidar até o final do campeonato. A gente tem que se empenhar com toda a nossa energia, mais do que no próximo jogo até o próximo treinamento. Eu acho que isso aí vai ser o grande facilitador para que o Vasco consiga vencer o número de jogos que são necessários para conseguir o acesso. Então é isso, né? Esses foram os principais pontos da coletiva de apresentação do Fernando Diniz. Qualquer novidade eu volto aqui mais uma vez para falar sobre o Vasco da Gama. Muito provavelmente hoje terá mais um vídeo aqui sobre o nosso Gigante da Colina, trazendo atualizações sobre o Nenê. Parece que vai ter novidade lá no Fluminense sobre isso. A gente vai trazer aqui na segunda edição do nosso giro de notícias. Conto com a sua inscrição aqui no canal. Conto com o seu like se você ainda não deixou o like. Tamo junto. Um abraço. Saudações às Caínas. E comenta para mim o que você achou dessa primeira coletiva do Diniz. Um abraço. Até a próxima. Fui.